E nessa! Открой дверь! Я не могу вставить ключ в замочную скважину! Ты заблокировала замок? Кто там? Что? Что значит, кто там? Муж твой! Муж? У меня есть муж, и я не замужем. В смысле? Вот уже 5 часов, 3 минуты и 50 секунд, как я не замужем. Что? Мужчина, я вас не знаю. Что ты сказала? Я сейчас выломаю эту дверь! Инесса! Открой! Открой, я тебе сказал! Попробуй. Ты же сам говорил, что эта дверь бронированная. И выломать ее невозможно. Это мой самый любимый рингтон. Звони, звони! Я потанцую! Звони, звони, звони. А сейчас всеghYoo1 O que é interessante? O teu brunetco é uma espécie de brunetco? Como as espécie de brunetco? Você não está? Você não está. Você está. A sua espécie de gura na espécie de brunetco. Você está a me enganar ou não? Vou te ouvir mais uma espécie de ouvir. O, Max! Maksu, привет! Pshulvan, bom dia! Você que você está em casa? E aí! Maks, Maks, não saia! Eu ainda não mostrei tudo! O... O que é isso? Olha, ela tem o que precisa! Maks, não saia! Eu tenho que te dizer... O que? Você se tornou ao meu lugar... Você estava em conta do sol... Eu estava em casa... O que? Mas não tinha que ter nada... A minha casa... O que? Tudo aconteceu espontâneo... O que? Maks, você foi um maravilhoso! Eu? E depois você estava em casa! Eu estou em casa! Eu tei agora... Eu tei agora... Пока ele se levou com sua bruneta Como nós nos jorregamos Estou, 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 estou? Isso não há, não é? Você tem tudo que ela se придумou? Eu vou te dizer, você tem que te dizer? Mas não era, não era, não era, não era, não era, porque... porque eu... ...gê. Você é gê? Você é gê? Não, não, perdi. Você só piava-se na minha espécie, eu te amo. Gêem-se assim não estão. Não, 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 eu... Eu... Não, não, você quer que você... Máx, Máx, não sai, eu ainda não disse tudo. DOROGOY Você não esqueceu, qual é hoje o dia? Nessa com você é годadeira. Отcione! Eu tenho que comer. O que? Você não tinha que comer? Atcione! Gostar não consegue. Atcione! Eu acho que você não pode comer. Atcione! Não, então, e a gente vai comer. Atcione! Atcione! Eu não sei o que eu estou fazendo agora! Atcione! 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 A sua mamãe é muito maravilhosa! Que? Por que você está falando? Você tem uma espelha aqui? Você tem uma espelha aqui? O que você está fazendo? É uma espelha que está fazendo! A espelha aqui! Não! A espelha aqui! A espelha aqui! Com uma espelha aqui com o nosso show! Se inscreva no canal! O que é isso que brilhantes levam os homens. A CIDADE NO BRASIL